Olá amigos becas, beleza? Vamos falar então sobre a décima primeira etapa do Giro da Itália. A classificação geral após a décima primeira etapa, em primeiro lugar, Cade Uevas da BMC, 48 horas 39 minutos 4 segundos. Em segundo, Rigoberto Iura Iura da Omega Pharma, com 57 segundos. Em terceiro, Rafael Amajaca da Saco, 1 minuto e 10 segundos. Em quarto, Domenico Pozovivo da AG2R, 1 minuto e 20 segundos. Amanhã, quinta, dia 22, será a décima segunda etapa de 42 quilômetros contra relógio individual. Agora vamos falar sobre o Tour da Califórnia, que terminou domingo a oitava etapa de 134 quilômetros. Foi vencido por Cavendish, da Omega Pharma Quick Step, tempo de 2 horas 53 minutos e 50 segundos. O vencedor da volta foi Brad Wiggins da Garmin Sharp, tempo de 28 horas 22 minutos e 5 segundos. Agora vamos falar sobre os treinos da quinta-feira. Amanhã, quinta, 8h30 da manhã, treino na Estrada Velha. À noite, treino dos bikers no aeroporto Cumbica. Treino dos bikers em Mauá, das 19h30 às 21h. E treino dos bikers na Ulisses Guimarães, de Atena, das 20h às 22h. Com o desafio dos dois literanos, Moisés e Claudinei. Compareçam, treinem e vibrem. É isso daí, amigos barcas. Espero contar com vocês nas próximas edições de vídeos. Abraço a todos. Tchau.